Até a próxima quarta-feira, 27 de maio, o município de Amapá, no centro-oeste do estado do Amapá, vai receber um mutirão de documentação coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Na ação, trabalhadoras rurais e familiares vão poder tirar de graça documentos civis e trabalhistas. Entre eles, o Registro Civil de Nascimento, as Carteiras de Trabalho e de Identidade, CPF, além do Certificado de Aptidão ao PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O objetivo é incluir socialmente as trabalhadoras rurais atendidas pelos mutirões. De 2004 a 2015 já foram realizados 206 mutirões em 61 municípios do Amapá. Ao todo, foram atendidas cerca de 24 mil pessoas, com a emissão de quase 45 mil documentos. De Brasília, Daniela Almeida.